Pessoal, hoje vamos falar do dia D, que tem como ativo o Levonogestrel, que é um contraceptivo de emergência, conhecido como pílula do dia seguinte. Ele é utilizado quando há uma suspeita de falha do método anticoncepcional que a paciente utiliza. É importante ressaltar que esse remédio não é abortivo e nem protege contra doenças sexualmente transmissíveis. A pílula do dia seguinte não deve ser substituída pelo método contraceptivo de uso habitual, pois ela causa muitos efeitos. O efeito mais recorrente é o atraso significativo da menstruação. Relato de algumas pacientes que ficaram até 3 meses sem descer a menstruação. Pílula do dia seguinte ela pode ter sua eficácia em até 72 horas após a relação sem proteção. Mas se a paciente utilizar o dia D no dia seguinte, o efeito desse medicamento é maior, é mais significativo. E como tomar o dia D? Esse daqui é de 1.5, ele é de um comprimido único, deve ser tomado uma vez somente. E temos também o de 0,75mg, que tem dois comprimidos, que deve ser tomado de 12 em 12 horas. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Um abraço do Farma.